Para o triunfo do mal, bastou que os bons não façam nada. Essa frase era dita pela Patrícia todos os dias. Esse caso é um marco na justiça brasileira do dia em que ela falhou. A Patrícia Scioli era juíza de direito da vara criminal da comarca de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ela atuou lá por 12 anos e fez um trabalho brilhante. Ela mandou prender muito miliciano, muitos policiais corruptos e o que despertou a ira de muita gente. Vocês já ouviram falar do batalhão do gatilho? Ele se refere ao sétimo batalhão da polícia militar no Rio de Janeiro. A Patrícia, em um trabalho conjunto com o Ministério Público, começou a analisar alguns autos de resistência que esse batalhão fazia após as abordagens policiais. E alguns PMs não gostaram nada disso. Até que no dia 11 de agosto de 2011, ela foi morta na porta de sua casa quando retornava do trabalho com 21 tiros. Ao todo, 11 policiais foram condenados pela sua morte. Eu sou a Ali do canal Inafiançável. Curta esse vídeo e se inscreva no meu canal.